Olá Viva! Já alguma vez tentaste criar uma apresentação em PowerPoint e depois transformá-la num vídeo e juntar a tudo isto a tua voz e a coisa não saiu como estavas à espera. O exemplo que te trago hoje se calhar é uma boa ajuda para realizar essa tarefa. É já a seguir. Pois é, a ferramenta que te trago hoje é uma ferramenta que permite de uma forma muito simples realizar uma tarefa que se calhar alguns de nós já tentámos e que o resultado não é sempre o melhor. Há uma coisa que é certa que tem a ver com aquilo que é o nosso impacto com a nossa voz e com a nossa imagem. O resultado nunca é o que nós desejamos. Achamos sempre que está qualquer coisa errada. O que é certo é que nós temos que ter a consciência de que a nossa voz é assim, a nossa imagem é esta e não há nada a fazer. Portanto, se és daquelas pessoas que porventura não gosta muito do resultado da tua voz enquanto gravação, então se calhar este tipo de narração é uma solução. A ferramenta que te trago hoje, o VideoPuppet, é uma ferramenta que conheci há relativamente pouco tempo. Já experimentei para realizar algumas experiências e o resultado, numa versão beta que é a versão que o VideoPuppet ainda está, incluindo todas as suas potencialidades de forma gratuita para experimentação, é uma aplicação que funciona de duas formas. Ou a partir de uma apresentação criada, e é a forma mais simples, ou através da criação de um esquema de vídeo através de um script. Portanto, são duas formas. Eu trago aqui hoje a forma mais simples, aquela que de alguma maneira pode ajudar-te na realização de um trabalho diferenciado de apresentação. Mas nada melhor do que começar com uma breve apresentação desta ferramenta, utilizando exatamente as potencialidades daquilo que o VideoPuppet pode trazer. VideoPuppet é uma aplicação gratuita, neste momento ainda numa versão beta. Criar vídeos a partir do ecrã ou de pequenos vídeos pode ser uma tarefa difícil. Com o VideoPuppet, é fácil criar vídeos a partir de diapositivos, com todo o seu conteúdo. Basta fazer o upload do ficheiro da apresentação para a aplicação online VideoPuppet, e em poucos minutos terás o vídeo pronto para publicar no YouTube ou partilhar na tua sala de aula virtual. Esta aplicação permite sincronizar as ações com a narração áudio, redimensionar imagens e vídeos para se adaptar ao formato de saída e até adicionar uma música ao vídeo. Obrigado por assistires a este vídeo, agora é só experimentar. Então o que é que pareceu esta apresentação? A voz não é a minha, como é óbvio. Passamos agora à demonstração da funcionalidade, de como em 5 passos nós podemos criar uma apresentação em vídeo, juntando uma narração com uma voz que não é a nossa. E é isso que agora nós em seguida vamos fazer, mostrar os 5 passos para que possas construir qualquer coisa deste género. Para aceder ao VideoPuppet via browser através do videopuppet.com ou através de uma pesquisa Google, e chegados à página oficial do VideoPuppet, nós podemos aceder à nossa conta através do sign up, ou seja, da entrada feita com a nossa conta Google, por exemplo, ou com uma conta Amazon. As duas possibilidades que o VideoPuppet nos oferece. Vou entrar então com a minha conta, com uma das minhas contas Google, e ao aceder através da minha conta Google eu tenho acesso à ferramenta online. Como vos disse, nesta ferramenta vamos ter aqui acesso a duas possibilidades. A criação de um novo vídeo a partir de uma apresentação, ou a criação de um novo vídeo a partir de um script que exige mais alguns conhecimentos, a introdução de mais conceitos. É um editor de vídeo que vale a pena explorar para todos aqueles que querem aprofundar a ferramenta. Neste exemplo o que trago é a criação de um vídeo a partir de uma apresentação em PowerPoint. De uma apresentação em PowerPoint, ou de uma apresentação criada no Google Slides com download para a versão PowerPoint, ou na versão de outra apresentação qualquer, transformada numa apresentação PowerPoint. O primeiro passo para criar um vídeo desta natureza é ter uma apresentação. E então eu peguei, por exemplo, na versão de demonstração do vídeo PowerPoint, para fazer a versão portuguesa de demonstração, e para isso o que é necessário? Ter a apresentação disponível. Neste caso está aberta no Microsoft PowerPoint. Uma apresentação que neste caso tem seis diapositivos. O que é que nós temos que configurar nesta apresentação? É que nos diapositivos onde nós queremos que funcione o vídeo com narração, nós temos que adicionar essa narração nas notas. Isto quer dizer que, nesta funcionalidade, o que vai acontecer é que nós vamos ter notas que são escritas por nós, no português de Portugal, e que vão ser lidas virtualmente por um narrador que é utilizado com voz masculina ou feminina. Então, neste caso aqui, o que eu coloquei foi que o vídeo PowerPoint é uma aplicação gratuita, neste momento ainda numa versão beta. No diapositivo 2, tenho aqui a questão de criar vídeos a partir do ecrã ou pequenos vídeos, que pode ser uma tarefa difícil. Terceiro diapositivo, onde eu faço referência a que é fácil, através desta ferramenta, criar vídeos. E todo este texto de narração está nas notas da apresentação. Se por acaso vocês não têm acesso às notas, se repararem na base inferior da apresentação em PowerPoint, nós temos aqui um botãozinho para fazer visualizar as notas de cada um destes diapositivos. Então, está aqui o acesso às notas. Feito isto, depois de configurar cada diapositivo com aquilo que é a narração para aquela apresentação, então eu vou guardar esta apresentação. E posteriormente, no segundo passo, aquilo que eu tenho que fazer é o upload da apresentação para o vídeo Puppet. E é isso que eu vou fazer. Criar um novo vídeo a partir da apresentação. Vou fazer o upload do fecheiro que estive a criar. Ele transporta todos os diapositivos e notas para o vídeo Puppet. E agora temos o terceiro passo que será editar as configurações. Editar as configurações no vídeo Puppet. Ele tem aqui algumas configurações que podem ser alteradas para melhorar. A primeira configuração tem a ver com o tamanho da apresentação. Isto significa que se nós tivermos uma apresentação de 4x3 mais quadrada, nós podemos redimensioná-la, se bem que neste caso poderá haver algumas alterações ao formato da apresentação. Mas temos aqui um conjunto de configurações que se adaptam ou que adaptam aquilo que nós vamos apresentar a um conjunto diverso de possibilidades. as histórias do Instagram, as histórias do LinkedIn, do Facebook, do Twitter, a vídeo em 16x9 ou em 4x3. Portanto, temos aqui várias configurações. Eu vou manter o tamanho da minha apresentação para que depois o vídeo que resulta não seja muito diferenciado daquilo que é a apresentação. A segunda configuração tem a ver com a linguagem. Temos aqui a linguagem, são já várias as linguagens nesta versão beta, onde se inclui, e ainda bem, a versão portuguesa de Portugal. Nesta versão portuguesa de Portugal nós temos aqui quatro narradores, dois femininos, dois masculinos, dois tipos de voz diferentes e nós escolhemos aquela que acharmos mais conveniente. E aqui podemos escutar o som. É frequentemente preferido como a cidade portuguesa com o temperamento mais centro-europeu, vivo ao populismo repintado do seu espaço urbano. Portanto, aqui temos a simulação daquilo que é a voz que vai fazer a narração, a leitura da nossa apresentação. O volume de som da apresentação. A velocidade poderá ser uma velocidade normal, uma velocidade mais lenta ou mais rápida ou personalizada. Depois podemos escolher uma música de fundo. E esta música de fundo poderá ser de uma das cinco opções que nos é oferecida pela VideoPuppet, mas também podemos fazer o upload de um fecheiro de música nosso. Depois aqui as legendas. Nós podemos ter legendas a partir da narração. Funcionam bem se a narração não for um texto muito grande. Portanto, fica aqui uma opção de escolher a inclusão ou não de legendas. Depois deste terceiro passo, nós então vamos começar a criar o nosso vídeo. O VideoPuppet vai ligar em toda a informação que tem da apresentação, vai gravar a narração com base no texto e com uma voz que está associada e depois vai criar as cenas e compor o vídeo. Tudo de forma automática. Neste momento o utilizador não tem que fazer nada neste processo. Ora, terminando que está este processo de criação do vídeo automático pelo VideoPuppet, nós podemos visualizar o resultado final do vídeo e, se não estivermos contentes com o resultado, poderíamos voltar a alterar as definições deste vídeo, se tudo estiver bem com esta composição. Então nós podemos fazer o download, que é o último passo, o passo 5, fazer o download para podermos utilizar este vídeo nas nossas plataformas, seja como um vídeo no YouTube, seja como um vídeo de partilho ou em anexo com a nossa plataforma de aprendizagem, seja ela qual for. Utilizemos a Passroom, o Teams, o Moodle, seja ela qual for, nós podemos anexar e incorporar este vídeo. E temos aqui uma ferramenta que nos permite levar aos alunos um conjunto de materiais, sem que, para isso, tenhamos que fazer uma exposição da nossa voz e tendo um vídeo explicativo e exemplificativo de uma forma muito simples. Pode ser uma solução, portanto, se quiseres aproveitar e explorar um pouco mais esta ferramenta, está à vontade. É uma ferramenta totalmente gratuita, repito, está na sua versão beta, está na fase de implementação e é muito provável que venha a ter mais potencialidades e que sejam úteis para o teu trabalho com os teus alunos. Obrigado por assisti-vos a este vídeo. Já agora deixo aqui a sugestão de que podem consultar mais informações deste género, mais dicas para o vosso trabalho em sala de aula, no meu blog online que está em www.educatec.pt. Obrigado e até um próximo vídeo. E aí